Pare tudo o que você está fazendo e preste muita atenção neste ronco. Se você já é inscrito no canal, você já sabe do que se trata, é mais uma Ferrari 458 com escapamento completo em titânio da Secret Weapon, e aqui a gente continuou os estudos na preparação desse motor e dessa vez com um novo objetivo, ver se é possível produzir labaredas aqui no escapamento e depois ver o quão compridas a gente consegue chegar, e a gente vai compartilhar tudo isso em detalhes com você nesse vídeo. Mas antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui, se inscreva agora no canal, ative as notificações, e não esquece da curtida, ela é importantíssima para o crescimento do canal da Vanguard. Vem com a gente! Bom, recapitulando, motor Ferrari F136 é aquele ali, um V8 aspirado, 4.5 litros, gira 9 mil rotações com o virabrequim plano. É essa a fórmula deste ronco maravilhoso, só que ele vem abafado de fábrica. Então para liberar a sinfonia que você ouviu aí no vídeo, esse carro ganha o escapamento da Secret Weapon, escapamento desenhado em CAD, feito em titânio à mão. E esse projeto tem um único objetivo, a maior intensidade sonora possível saindo aqui das ponteiras. Se você quiser saber mais desse escapamento, confere esse vídeo aqui, que eu vou deixar o link, que a gente já abordou bastante sobre o projeto desse escapamento. Dá uma olhada lá. Bom, então com a instalação do escapamento aqui nesse carro, nós tivemos uma alteração das curvas de eficiência volumétrica desse motor, e para adequar o motor agora a essas novas modificações, nós fizemos a reprogramação da central desse motor. Lembrando que esse carro original passou aqui no nosso dinamômetro e deu 458 cavalos de roda. E depois das modificações, o escapamento, um filtro inbox e a nossa reprogramação, nós chegamos a 488 cavalos de roda, potências de pico e até 52 kgf de torque. O destaque para esse kit está para os 5 kgf de torque, que aparece ali de 3.500 rotações até 8.000 rotações, e também aos 60 cavalos de roda de ganho, que aparecem ali a 6.500 rotações. Nada mal, é um carro aspirado. Se você quiser saber mais sobre a discussão de potência desse carro, clica aqui nesse vídeo e a gente explica um pouquinho melhor sobre os detalhes aí de aferição e de potência desse carro nesse vídeo. Dá uma olhada lá. Bom, então vamos falar agora um pouquinho sobre calibração customizada da central que gerencia esse motor. porque é através da calibração ou da recalibração que a gente consegue alterar o funcionamento do motor com diversos objetivos. Pode ser principalmente, e o mais comum, apenas para aumento de potência e eficiência desse motor, considerando as modificações que a gente faz também no hardware, mas também com a calibração customizada a gente consegue modificar alguns comportamentos que acontecem aqui na 458. Originalmente esse carro, ele já é conhecido por produzir pequenas chamas aqui, pequenos efeitos de maçarico, muito contidos, muito pequenos em algumas situações. No primeiro vídeo o que a gente fez foi, através da calibração, modificar o comportamento desse efeito maçarico, deixar ele mais intenso, que você confere aí. Dá uma olhada. Depois de um segundo vídeo que a gente compartilhou com você, foi o aprofundamento dos estudos do funcionamento dessa central que a gente fez, a gente fez novas alterações, aonde a gente chegou aí, um efeito de incandescência do escapamento em titânio, da Secret Weapon, e também muito mais presente os efeitos aqui de maçaricos e chamas saindo do escapamento. É o vídeo mais assistido do canal até o momento, então vamos dar o replay, vamos dar uma olhada de novo. Música 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 Mas as calibrações customizadas continuam aqui nesse motor, e o que a gente fez nessa 458 agora foi continuar explorando o potencial pirotécnico desse motor, agora com um novo objetivo, produzir labaredas de fato, que nem a gente já produz em alguns outros vídeos aí que você viu aí no canal, de outros carros completamente diferentes, com outros motores, outras centrais, e o objetivo agora foi dessa central, foi produzir as labaredas e ver o quão cumpridas a gente consegue deixar elas. E os efeitos foram bem dramáticos, dá uma olhada aí. Música 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 Gostou? Então deixa a curtida e compartilha esse vídeo com um amigo, para ver se ele gosta também do que a gente fez aqui, estamos compartilhando com você. O que a gente fez aqui, para produzir esses efeitos, foram três grandes modificações, ou três principais modificações. A primeira foi aumentar o corte de combustível, o fio cutoff, de um segundo original para três segundos, então a gente deixou esse tempo de corte de combustível um pouquinho mais longo. Nós também alteramos a curva de mistura de combustível, a gente fez uma curva descendente, saindo lá de 76 de lâmina, chegando até 89, conforme a rotação do motor vai caindo, e também alteramos o ponto de ignição do motor, para produzir esses efeitos de estralos e pipocos. E aí a gente chega nesse resultado sonoro e visual também, completamente diferente dos outros dois efeitos que a gente já testou aqui nesse motor. Isso mostra o que é possível fazer quando a gente tem o controle do funcionamento desse motor, a possibilidade de alterar e o know-how de como fazer isso, aqui com calibrações customizadas, e é o que você encontra aqui na Vanguard. Então é isso, senhores, queria dar um agradecimento especial ao pessoal da Secret Weapon, ao Fernando Daíse e ao dono desse carro, pela oportunidade de participar do projeto, e parabenizar pelos resultados extraordinários que a gente, todos, conseguimos aqui nesse projeto. Também queria deixar um agradecimento especial a todos os inscritos do canal que vêm acompanhando a gente aí nesse ano de 2020. A audiência e o acompanhamento de vocês foi muito importante, e a gente tem ainda muita coisa para compartilhar com vocês no próximo ano de 2021. Então fica registrado e o nosso muito obrigado a você que acompanha a gente aqui no YouTube. Também lembrando que o que você viu aqui nesse carro, os projetos, as peças e a programação são desenvolvidas com muito orgulho e muito suor aqui no Brasil. Então deixa a curtida se você gosta desse tipo de iniciativa. Lembrando também, se você tiver uma Ferrari, dá uma olhada lá no nosso site, avgd.com.br, porque lá nós temos um portfólio completo de todas as soluções que a gente oferece para vários modelos da Ferrari, para aumento de potência, melhoria de ronco e até alguns efeitos visuais diferenciados. E por último, se você ainda não é inscrito aqui no canal da Vanguard, se inscreva agora, ativa as notificações para você não perder nenhum dos outros vídeos que a gente vai postar ainda em 2021, com esse tipo de conteúdo exclusivo. Esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme, e essa daqui é a Vanguard. Feliz ano novo! 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 Legenda Adriana Zanotto